Gente, estamos nesse momento aqui no rio, no rio na verdade que passa, quando a gente vai para Canafista, né? Olha como é que está a situação desse rio. Só que tem um rapaz aqui, o pessoal está preocupado com ele, porque ele está bebendo. Então, querendo até localizar o filho dele, para poder não deixar ele descer, porque o rio está forte, né? Vamos pedir para ver se ele se aquieta aí, né? Mas está aqui, gente. Olha quem lembra desse caminho aqui. Como é que está esse rio hoje, ó? Ó. Eu acho que ele vai sair. Amigão, chegou lá cá. Opa. Você tem como vir para cá? Você tem como vir para cá para nós falar aqui para a TV? Você tem? Você tem como vir para cá para nós falar? É não, é rasa. Pois venha para cá, por favor. Eu não sabia que o Stoyce estava um pouco preocupado, porque ele está um pouco... Está um pouco melado. E aí, se ele descer lá, complica, né? A vida dele, né, gente? Ô, meu Deus. Chega para cá, amigão. Está sem chinelo. Pode vir, não tem problema não. Chega. Está aqui o chinelo. Seu chinelo está aqui, ó. Está aqui. Para cá, chegue. Gente, esse rio, para quem conhece, eu, pelo que a noção que a gente está olhando aqui... Alisson, não dá para se perceber que ele está com mais de metro. Certo. Vem aqui só para nós falar. Graças a Deus. Graças a Deus, você não mergulhou. Deixa eu falar com ele aqui. Pronto, conseguimos trazer ele. O Stoyce saiu atrás de chamar o filho. Está bom. Pronto, gente. A gente está aqui. Conseguimos trazer esse senhor que estava ali na pedra, né? E, coitado de Stoyce, preocupado para ele não descer, né? Tudo bem, meu amigo? Como é o seu nome? Hein? Como é o nome do senhor? Eu voltei o cor comigo. Nada, não. Estamos só aqui, filmando e batendo umas fotos aqui para levar para a TV. Só mostrando mesmo, entendeu? É. O senhor não conhece o Dedé da Raide, não? Conhece ele, não? Nunca conheci, mas o nome é Direto. Já viu falar, já? Direto. Dedé da Raide e Vanderlei. Ah, então pronto, conhece. Então, meu amigo velho, sou eu. Eu sou miúdo. Eu sou miúdo. Aqui do Corrego Fundo. Não, eu sou miúdo. Eu sou miúdo do Corrego Fundo, rapaz. Um prazer conhecer o senhor, viu? Estamos aqui só para mostrar. E hoje o senhor pode até falar para a gente. Como é que está o rio aí? Está de nada, né? Pesado o rio, não está? Estou tomando uma manhinha aqui, tranquilo, né? Tranquilo. O senhor é morador de Stoyce, é? Já, realmente sou de Stoyce. Eu sou morador de Stoyce. Pronto. Primeira qualidade de Stoyce. É meu amigo, meu patrão de amigo. Que é muito bem a Stoyce, né? Marinho, meu. Então, você já viu falar em Dedé, mas não conhecia o Dedé da Raide? Não. Está aqui, meu amigo velho. Prazer em conhecer o senhor. O Dedé da Raide é de nada. É de nada, aquele que está preso, né? Ah, está bom. Sei quem é. Conheço demais, amigão. Mas é um prazerzão conhecer o senhor, viu? Gente, estamos agora aqui no Balneário de Stoyce, como é conhecido. Aqui foi o nosso amigo Ivanilson. Fez grandes carnavais. E a gente está aqui pra mostrar pra vocês como é que está bonito aqui a sangria da barragem de Stoyce. Vamos aqui, Alisson. Se aproximando aqui. Já tem até pessoas aqui vendo de perto aqui como está bonito a paisagem aqui da barragem de nossa amiga Stoyce. Vamos aqui, Alisson. Rapaz, antigamente, dia de domingo aqui era lotação. Né? Chegando aí, Alisson. Pronto, gente. A gente encontra nesse momento aqui o ex-secretário Sileudo Albuquerque. Na verdade, vendo também a maravilha da barragem aqui do Stoyce. Alisson, você frequentava isso aqui no passado? Boa tarde, Dedé. Boa tarde a todos que assistem a gente pela TV da SEMA. Hoje pela manhã, nós fomos surpreendidos pelas redes sociais, fotos e imagens desse lugar aqui da barragem de Stoyce. Eu vim dar uma olhada aqui, né? Por sinal, eu encontrei com você aqui. É um lugar que já foi bem frequentado pela população de Irassema. E hoje está dessa forma aí, graças a Deus. Muita chuva. Nosso sertão realmente está precisando. E aí está chegando agora as bênçãos de Deus pra nossa população, né? Diante de tantas coisas ruins, de notícias ruins, essa crise sanitária aí que a gente está passando, a pandemia do Covid-19. Mas aí Deus tem abençoado a gente de uma maneira abençoada. E está aí chuva pra nossa população, pra nossa Irassemense. Pra gente amenizar o sofrimento e esse medo, né? Que toda a população está nesse momento que a gente está passando. E eu acredito que, em Deus quiser, a gente está passando já já por essa fase. Rapaz, o que eu acho mais bonito, eu acho interessante, é, gente, isso aqui passa o dia todinho, ó, água descendo. E vai pro nosso, nossa barragem do Figueiredo. Interessante que eu acho que nós vamos ter a maior cheia, aliás, dessa barragem. Depois que ela, ela, que ela foi construída, ela não pegou uma recarga tão grande como ela está pegando agora, né? Pera, né? Após a inauguração da nossa barragem do Figueiredo, nós não tivemos ainda essa oportunidade, né? De ver, né? Os nossos rios cheios, da forma que nós estamos vendo hoje. E isso é motivo de festa. Graças a Deus, a barragem do Figueiredo está tomando água, né? Nós já tivemos vários momentos em Irassema. Como você mesmo mostrou um dia desse na TV, né? Aquele tempo que a gente teve a inundação de algumas casas em Irassema. A barragem não tinha sido construída ainda, né? E se naquele momento ela estivesse concluída, com certeza teria tomado uma poste de água muito grande, né? Por sinal, acredito que tivesse sangrado, né? Então vamos agradecer a Deus e vamos esperar aí nos próximos dias a nossa barragem tomar água e mais água. Até, se Deus quiser, ela sangrar. Porque nossa população aqui, Fortiretão, Mal Santo, só tem a ganhar com esse reservatório tão importante aqui da região, que é a barragem do Figueiredo. Então tá aí. Se Deus do Braseta é você conosco, participando aqui do programa. Valeu, Alisson. Mostra aí a beleza dessa paisagem. Gente, Alisson continua mostrando aí as belezas da natureza dessa barragem. Aqui que fez muito sucesso, que aconteciam os carnavais, né? Aconteciam os carnavais, só que não tinha, na época, água sim. Mas o povo vinha pra cá frequentar. Nossa amiga Vandilson que fazia. Mas hoje, o que a gente pode mostrar é toda essa belezula da natureza. Mostra aí, Alisson.